Bem, vamos lá, continuar? Bem, agora vamos considerar que aqui é uma parede. Vou dar um WT aqui, planta baixa. Ops, aqui. Quero fazer uma extrusão tomando como referência essa parede que acabou de aparecer aqui. Ok? Zoom all. Ok? Então, eu vou pegar esta elevação daqui, que eu sei que é a elevação 1, que eu pego a parede de frente. Aqui ela. Ué, cadê ela? Então, não é a 1. Vamos lá. Vamos voltar aqui, VG. Categoria de anotação, elevação. Ok. Pronto. Só confirmar aqui. É, a elevação não está indo até onde eu gostaria, por isso não pegou a parede. Então, agora que já está, eu vou dar um VH aqui nele, vou dar um Z aqui de novo. Eu vou para a elevação 1 agora, que já está ajustada. E eu consigo ver a minha parede lá ao fundo. Você, eu não te quero mais. Eu vou dar um VH nele. O modelo de família deve estar apeditado. Nenhum. Ok. Pronto. Clico aqui. Dá um VH. Pronto. Preparei o terreno. WT. Pronto. ZA. Pronto. Todo mundo aqui. E aqui eu quero desenhar, quero modelar algo, só que eu quero que ele tome como referência a parede. E depois nós vamos simular para ele não tomar como referência a parede. Também extrusão. Então, modelagem no local. Mobiliário. Você abre aqui embaixo, ó. Que facilita a vida. Dá ok. Mobiliário 2. É um novo mobiliário. Eu que estou na elevação, devo começar na vista que eu vou modelar. Tá legal? Então, eu vou em criar. Extrusão. Aí, olha. Isso é o que acontece e sempre vai acontecer quando você opta por uma modelagem em elevação ou em corte. Ele vai te perguntar o plano. Irmãozinho do coração, presta atenção. Quando ele pede o plano, você tem a opção A. Selecionar o plano. O que seria isso? Você clica aqui, ó. Tá vendo aqui o plano? Viu que realçou a borda ao redor da parede? Definindo que aquilo é o plano que você vai trabalhar. Então, pronto. Dou ok. Tá? Aí, eu venho aqui, ó. É... Extrusão. Não. Eu vou fazer uma bancadazinha aqui, ó. Tchan. Pronto. 10 centímetros. A ultra, ultra, super bancada. Que mensagem é aquela que ele deu ali, Tchan? Pronto. Fechei. Começa no zero, vai até o 160. Não. 20 centímetros. Não. 30. Pronto. Eu vou aproximar aqui. 10 centímetros. Tá muito. 0.05. Agora tá melhor. Pronto. Confirma. Agora, ó. Viu que ele fez uma bancadinha aqui? Tomando como referência a parede? Então, a parede foi o zero dele. E ele veio pra frente. Com os 30 centímetros aqui. Tá? Não é legal isso? Muita gente não sabe isso. Poderia modelar uma simples bancada. Uma simples prateleira aqui, ó. E eu tenho total controle sobre ela, ó. Ponto. Passei pra 38. Infelizmente, eu não posso digitar aqui e... Tum. Não. Não dá. Eu tenho que clicar nela. Ó. Editar de novo. Editar no local. Clica nela aqui. Nem assim não dá, ó. É. Você tem que clicar nela mesmo e colocar. Agora você passou pela 40. Pronto. Ele respeita, deixando no zero aqui. Tá? Então, eu vou confirmar. Pronto. Ok? Então, todas as vezes que você for desenhar... Todas as vezes que você for desenhar... Numa elevação ou num corte, uma extrusão, principalmente... Você tem que levar em consideração que você tem que escolher o plano. Tá? David, se o plano não fosse esse, se o plano fosse o da mesa, também poderia ser. Vou fazer de novo. ML, né? Modelar no local. Vou escolher mobiliário. Vai ser o mobiliário 3. 3. Aí, criar. Extrusão. Seleciono um plano. Ok? Aí eu venho aqui pra mesa, ó. Peguei... Opa! Peguei o plano do pezinho da mesa. E vou desenhar aqui, sei lá, uma barra. Círculo. Vou desenhar aqui, a partir daqui, uma... Sei lá, um círculo. Uma barra que vai ter... É... 30 centímetros. Pode ser, né? Ups! Ninguém tem que ficar... 50. Pronto. Vai ficar diferente. Confirma. Opa! Já vi aqui, ó. Ele se sobressaindo. 50 centímetros, tá? Pronto. Ok? E o alarme vai disparar. Lógico que ele vai disparar. Ele está gritando. A não ser que a Juliana, minha amiga, vá lá e desligar o alarme. Concluir o modelo. Nessa conclusão do modelo, eu fiz agora com base nesta face aqui, ó. David, nesse caso, é quando você tem uma referência. E se não houvesse essa referência? Ora, eu posso pegar esse cidadão aqui, puxar pra cá e puxar pra cá. Também pode. Mas eu poderia criar a minha própria referência. Aí a gente vai falar de plano de referência. Aí já é outra coisa, tá bom? Mas isso lá na frente. Tudo bem? Então, quando você estiver fazendo uma extrusão em planta baixa, super fácil. Faz a mesinha que você vai pegar de boa. Quando for em elevação ou em corte, você tem que lembrar que é necessário selecionar. selecionar um plano. Faça esses dois exercícios. Faça a bancadinha e faça o elemento ali. Eu poderia fazer uma mão francesa ali, né? Vou fazer uma mão francesa aqui. Ficar chiquérrimo. Bora. Vou mostrar como é que faz. De novo. Modelar no local. Aliás, eu poderia não modelar no local. Poderia colocar dentro dessa pra ele ser um conjunto só. Essa é a vantagem. Editar no local. Vou tirar essa cota aqui que não me interessa mais. E vou modelar outra coisa aqui. Outra extrusão. Selecione o plano. Eu vou tomar como plano aqui, ó. A face do meu suporte, né? Dessa minha prateleira. E vou desenhar aqui uma paradinha. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou desenhar aqui pra cá. Ó. Aqui pra cá. Opa. Ele pegou o ângulo. Pegou aqui. Olha que bonitinho. Vou pegar pra cá. Não. Tu vai ter só 0,5 centímetros. Então, 0,5. Confirma. Pronto. Só que, aqui nesta vista, olha. Ele tá muito na pontinha, ó. Tá? Aqui tá a bancada e aqui tá ele. Então, eu vou puxar ele pra cá. E vou puxar ele pra cá. Pronto. Ele ficou no meio, ó. Mais no centro. Tá? Eu poderia espelhar ele. Posso, ó. Cliquei nele. Apareceu, habilitou aqui. Já era, meu irmãozinho. Clicou aqui. Pegou o eixo daqui pra cá. Jogou pro outro lado. Já foste. Conclui. Olha lá que beleza. Vamos olhar aqui no 3D, ó. Pronto, ó. Meu irmão. Isso aqui tá perfeito. Tá feito. Ok, queridos. Então, modelagem no local usando extrusão. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.